Malta, como é que é? Estou aqui no meu cup, vou agora levá-lo ao Gonçalo Rubalo Levá-lo ao Gonçalo Rubalo, até rima Que é o proprietário da 431 Motorsport Vocês já o conhecem no vídeo com o Mercedes Foi ele que me rebaixou o cup, etc Tenho já praticamente tudo na mala para a manutenção E combinei com o homem ir lá levar agora o carro Eu não sei se vou conseguir acompanhar muito a própria manutenção dele Mas vou tentar fazer o melhor que posso Lembrando, como eu trabalho, não dá sempre para andar a filmar nos sítios Vou lá agora levar o meu cup Vamos embora, uma gajadazinha, tão silencioso Tão silenciosinho que ele está O meu cupzinho, coitadinho Mesmo com este escape, está bastante silencioso Lembrando, este carro velho e cansado Com filtros velhos, marcou 126 cv Ou seja, o motor está muito bom Certeza que de centupido fará mais 2, 3, 4 cavalinhos E com a panela aberta deu 130 cv Ou seja, a panela é muito boa Faz o efeito que é ser silenciosa E quando é barulhenta faz o efeito que é dar um bocadinho mais de cavalinhos Vá malta, fiquem por aí Que eu vou lá levar o cup E já vamos conversar um bocadinho mais com o Gonçalo Do que é que vamos mudar Como é que o carro deverá ficar Trocar umas ideias basicamente, vá Até já malta Gás! Então bora lá um gás! Bora! Bora gás! Bora gás! Bora gás! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 filtra de gasolina, filtra de óleo e tudo e tudo e tudo e tudo. Vem aqui do radiador? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Um capuzinho virgem. Um capuzinho virgem. Um capuzinho virgem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Um capuzinho virgem. É só para a pessoa ver que está toda original. Ah, os tirantes com freio. Exatamente. Fogo, lembrei-me. Já me lembrei. Fogo, é feitudos. Eu tenho aí. Mas por acaso eu lembrava-me. É os tirantes, como eu ando sempre no bagaço. Ah, como tu dizes que esta valvelina é nova, convém aproveitar, não é? Sim, quer dizer, pode-se meter outra também. Ninguém morre com uma valvelina. Mas eu vou aproveitar. Ninguém morre com uma valvelina. Se estiver muito má, a gente depois... Já, isto só fosse tudo, ou que eraças? Bem, aqui o Gonçalo Carapau. Não é Carapau, é Rubal. É Rubal, não é Carapau. Gonçalo Sardinha. O Gonçalo Sardinha já tirou aqui a primeira despesa. Sim, acho que já estás a entrar com a madera. A primeira despesa. Vamos precisar de uma transmissão. Exato. Que esta, olha lá. Está de boquinha aberta. Já está muito usada. É. Agora, a malta está sempre a pedir. Eu vou fazer vídeos nas oficinas, mas tu estás-me já a matar para o start. Não vais fazer vídeos. Pois não. Portanto, se eu conseguir... Não tenho tempo. Não tenho tempo. Se eu conseguir vir aqui... Eu faço um mix de vídeo com fotos. Exatamente. Se eu conseguir vir aqui, que eu trabalho relativamente perto, 5 km, sem mais coisa, menos coisa, Eu filmo mais qualquer coisa durante a manutenção. Se não conseguir, filme agora, deixar e depois filme ao Vá. E damos uma volta. Vamos às curvinhas. Vai. Vamos às curvas? Justíssimo. Mas não é meu, que não dá o Vá. Não, vais tu no teu e o meu no meu. Olha, deixa-me pôr. Vai, malta. Fica em meio. Um grande abraço. E eu te agarro. Obrigado. O meu administrativo é um espetáculo. Agora, para finalizar, o que é que eles têm que subscrever? É o teu Facebook e é? Só Facebook. E é? 431 Motorsport. 431 Motorsport. Mais nada. Like. Lá, lá, lá. Like.